Pessoal, quem já comeu doce de tomate? Olha gente, vamos preparar, vou ensinar vocês. Aqui eu tenho dois tomates maduros, uma xícara de água, uma xícara de açúcar. É bem simplinho esse doce, mas é saboroso. Gente, pra passar no pão, tudo de bom. Então, a xícara de água já fervida, já tá aqui os ingredientes perto do fogão. Aí vamos despejar aqui o açúcar. E vamos dar uma mexidinha assim, gente, dá uma misturada. Agora, vamos colocar o tomate bem madurinho. Pode pôr tudo assim, gente, só corta mesmo. Pode deixar com a semente também, tá? Agora vamos deixar dar o ponto. Aí agora vamos deixar ferver, gente, e reduzir essa xícara de água. E dar o ponto do doce. Já já eu volto mostrando pra vocês o ponto do doce, tá gente? Então, pessoal, olha aqui. Aqui ela já tá no ponto de compota. Caso você queira ela, é, pra passar no pão, você deixa secar mais, mais a água. Esse ponto aqui já tá a compota de tomate doce. Aí fica aí até o critério. Se você gosta dele como compota, assim, que já é cozidinho, bem cozidinho, com caldo grosso. E o tomatinho ainda tá os pedaços inteirinho, né? Caso você queira pra passar no pão, gente, você deixa até essa água toda sentar e se transformar numa pasta, né? Aí fica até o critério. Eu já vou desligar meu fogo, porque eu gosto dele assim, eu gosto como compota. Compota de tomate maduro. Então é isso, gente. Faça, experimenta, que vocês vão amar. E é muito gostoso. Isso aí eu posso falar pra vocês. Que às vezes as pessoas pensam, né, que tomate é só pra salar. É pra salada, é pra suco. Tudo fica saboroso, gente. Então façam aí e experimente.